Sua grandeza nos motiva, sua torcida apaixonada É como um rio que corre pro mar, sempre a te seguir pra te ver jogar Seja com chuva ou seja com sol, como um farol sempre a brilhar Um novo guerreiro acabou de surgir, Atlético Itajaí Sua grandeza nos motiva, sua torcida apaixonada É como um rio que corre pro mar, sempre a te seguir pra te ver jogar Seja com chuva ou seja com sol, como um farol sempre a brilhar Um novo guerreiro acabou de surgir, Atlético Itajaí Bola pra frente, jamais desistir, Atlético Itajaí